E o feriado de Natal chegou ao fim, mas o cuidado nas estradas continua. O foco agora é no feriado do Ano Novo, do Réveillon. Muita gente vai pegar as rodovias federais, estaduais. Por isso, a atenção deve ser redobrada. E agora a gente vai então ao vivo com a repórter Carolina Fernandes para saber quais os principais cuidados para quem vai pegar a estrada no próximo feriado. Boa noite, Carolina. Boa noite para você, Marja. Boa noite a todos. Olha, o que você disse, a movimentação na verdade já começou. A gente está em um trecho da BR-101 que corta Joinville. E a gente vê que o fluxo para descer para a ida para o litoral de Santa Catarina já aumentou e muito. Esse aumento no fluxo, na movimentação das estradas já era algo esperado pela PRF. Deve se intensificar realmente entre amanhã e a próxima sexta-feira. Por isso, a PRF já começou também a intensificar as fiscalizações. Fiscalizações que devem ocorrer em trechos da BR-101, mas também das BR-280, 282 e também da 470. Essas são as rodovias com o maior número de acidentes. É por isso que a PRF, então, está batendo em cima. Hoje também foi o dia da volta dos radares móveis. A PRF vai utilizar, então, esses equipamentos durante todo o verão. Agora, então, dica, recomendações básicas para quem for pegar as estradas, todas as rodovias de Santa Catarina, nas próximas horas ou nos próximos dias. Utilização do cinto de segurança em todos os ocupantes do veículo. Os motoristas devem respeitar os limites de velocidade e também evitar fazer ultrapassagens perigosas somente nos locais apropriados, destinados para isso. E uma outra recomendação importante que a PRF faz, atenção principalmente ao acesso das cidades, como Florianópolis, Balneário Camboriú, Itapema. O movimento vai ficar intenso, pode ter filas nessas localidades. Então, agora, para os motoristas, a partir de amanhã e sexta-feira, é atenção e muita paciência. Marja, volto com você. Marja, volto com você.